166 milhões de cabeças de gado devem ser vacinadas na primeira etapa da campanha contra a febre aftosa que começou esta semana. Hoje em Minas Gerais, durante a exposição internacional de gado Zebu, a presidenta Dilma Rousseff lançou a campanha e falou sobre o novo plano safra. Durante a abertura da Expo Zebu, a presidenta Dilma Rousseff simulou vacinar um animal para marcar o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O combate à doença é essencial para evitar embargos à carne bovina brasileira. O plano safra da agricultura e pecuária, que vai ser lançado entre o fim de maio e o início de junho, também foi outro tema importante do evento. A presidenta Dilma Rousseff destacou vários itens que devem constar do plano safra deste ano. Entre eles está a criação de uma agência de extensão rural, que levará assistentes técnicos para o campo. A intenção do governo com a medida é aproximar as tecnologias usadas pelos grandes produtores dos pequenos produtores e assim promover um desenvolvimento mais homogêneo da agricultura e da pecuária brasileira. A assistência técnica à extensão rural, ela consiste em levar avanços tecnológicos para os produtores que não têm acesso a eles, principalmente médios e pequenos. Por isso, nós iremos criar a agência de extensão rural. Porque nós sabemos que nós iremos mudar a produtividade do Brasil, a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira, se fizermos assistência técnica e extensão rural. E aí eu vou usar uma palavra um pouco forte, de forma obsessiva. A presidenta adiantou que o plano safra deste ano, assim como do ano passado, também visa ampliar recursos, reduzir custos, construir linhas de financiamento mais adequadas e simplificar procedimentos. Mas em 2013, a ação vai dar mais destaque para a melhoria genética dos rebanhos, o aumento da capacidade de armazenamento e a recuperação de pastagens. Também é prioridade do governo dar mais segurança aos agricultores e pecuaristas que enfrentam dificuldades climáticas na produção. O Brasil terá cada vez mais um empenho nesta questão do seguro rural. Porque sabemos que tanto a agricultura como a pecuária tem uma grande incidência sobre as questões ligadas ao clima.